Salve meninas e meninos da Collectors, meu nome é André, tenho 40 anos, sou da cidade de Araraquara, sou psicólogo e gestor comercial e como vocês, amante e colecionador de música. Eu queria também agradecer, aproveitar, antes de começar a mostrar minha coleção, agradecer ao Ricardo pelo convite, mais uma vez, ele já havia me convidado para participar do site, para mostrar minha coleção de maneira escrita, dessa vez agora através de vídeo, o que eu acho muito legal. Então fica aqui o meu agradecimento, Ricardo, e os parabéns pelo trabalho, trabalho que não vem de hoje, a gente acompanha há muitos anos, então você merece o reconhecimento e os parabéns, tá bom? Então, o primeiro disco que eu comprei, eu tinha 16 anos, comprei com o meu dinheiro, né? Eu tinha 16 anos, eu comprei nas lojas americanas de Araraquara, esse aqui, o Aerosmith, as lojas americanas ficavam num shopping que já não existe mais aqui, era um ponto de encontro para quem gostava de música, eu lembro que tinha muita coisa, né? E nos anos 90, então era um lugar que a gente se encontrava, e esse foi o primeiro disco, o disco que eu escolhi para comprar, eu não me lembro exatamente o que motivou comprar esse disco, mas eu acredito que, muito influenciado pelas músicas Crying e Crazy, lançadas no Get a Grip, eu tenho optado por comprar esse disco. Porém, esse disco, apesar de ser uma coletânea, e eu tenho muito poucas coletâneas na minha coleção, mas essa aqui tem uma preço especial, ela foi muito bem escolhida, as músicas aqui são muito boas, e eles incluíram aqui, na época, duas músicas inédicas, que são Walk and Water e Blind Man, que também são ótimas, né? Que são músicas, assim, clássicas, ao meu ver. Então esse foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida, tá? Eu estou ouvindo a discografia do Grand Funk. Eu já tenho, já tinha um disco ao vivo na minha coleção, um CD ao vivo na minha coleção, e muito bom, por sinal, mas eu nunca tinha parado para ouvir realmente o Grand Funk. Eu sempre ouvi sugestões de amigos, você tem que ouvir essa banda, você tem que estudar essa banda, e agora eu decidi comprar esses boxes e ouvi-los, e é sensacional. A banda tem muito talento, tinha muito talento, né? As músicas são excelentes, a sonoridade é absurda, absurda. E o Grand Funk, pelo que eu acompanho, até mesmo no pessoal, nos vídeos e lendo, é uma banda que é pouco citada, né? Apesar de achar que muitos que colecionam música gostem do Grand Funk, considerem uma boa banda, mas é uma banda um pouco sobreestimada, acredito. Itens que eu mais curto. Eu tenho alguns itens que eu curto muito, eu gosto muito desse box dos Beatles, que tem a coleção deles inteira, de jipeque enverlizadinho, bonitinho. A mesma coisa com esse aqui do Pink Floyd, que são bandas que eu gosto muito, né? Mas o item que eu mais gosto é esse aqui. É um box lançado em 2011, do Whitesnake. Whitesnake é o meu top time, o meu top 5 de bandas preferidas. Eu gosto tanto da fase chapéu e bigode, quanto a fase laque. Pra mim, são ótimas, não tem música ruim. E esse box aqui vem um livro, capa dura, com informações dos discos e outras informações e fotos. Vem um pôster do álbum Trouble. Não vou abrir porque é muito, muito grande, tá? O EP, o meu EP, Snakebite, em 7 polegadas, branquinho, bonitinho. E essa coleção aqui contempla do Trouble até os Scent and Sinners. E incluem mais três discos ao vivo que não foram lançados avulsos, eu acredito, tá? Se alguém puder corrigir essa informação, mas eu acredito que nunca foram lançados, tá? Então esse disco aqui, esse box foi lançado em 2011 e é o item que eu mais gosto. Quantos discos você tem nessa coleção? Eu tenho aproximadamente 1.300 CDs. Desses 1.300, muito poucos DVDs. E tenho mais uns 40 box, que é a mídia que eu mais gosto. Box, são as mais caras, mas são as mais legais de comprar, né? De colecionar. Então eu tenho isso. Em sua maioria, o que eu tenho vai do rock simples, alternativa, até o death black metal. Eu gosto de todas as vertentes do rock. É o que eu tenho basicamente na minha coleção. Mas eu gosto muito de soul music, eu gosto muito de reggae, eu gosto muito de pop, tá? Mas esses são materiais que eu acabo não comprando. Eu escuto muito Steve Wonder, Cassiano, Tim Maia durante o dia, mas acabo não comprando esses itens, tá? A banda que eu mais tenho disco é Iron Maiden, é o que eu vejo também nos vídeos, né? É quase que unânime. Iron Maiden tem o 40 e poucos itens. E o Kiss, que é uma das bandas que eu mais gosto também, tem o 30 e poucos itens. Eu não costumo colecionar mais de um álbum da mesma versão. Eu compro um e pra mim já satisfaz também. E outra coisa que eu não gosto muito é discos lançados com muitos bônus. Eu acho que isso é um bola pra mim, é uma coisa que me incomoda. Eu gosto do disco com set regular, nada de bônus. Tem discos que eu vejo que tem mais bônus do que o set regular. Isso me incomoda muito, muito mesmo. Então, basicamente é isso que eu tenho na minha coleção. Onde guardo os discos? Eu guardo aqui nessa prateleira que eu tenho. Ela vai até lá em cima, até o chão, tá? Eu acho que cabe mais 1.300 discos ainda. Tem bastante espaço pra colocar disco. Também eu tenho como hábito guardar os discos nos plastiquinhos como esse aqui. Eu encontro na Die Hard. É um plastiquinho que não é tão fininho. É mais grosso, então você não precisa ficar trocando toda hora. Colocou uma vez e fica aí pra vida toda. Mas todos os discos que eu tenho possuem esse plástico. E são guardados aqui, tá? Item autografado. Não tenho nenhum item autografado. Não é algo que eu goste, que eu faça questão. Eu tenho por hábito apreciar muito mais a arte do que o artista. Respeito muito o artista, mas não tenho necessidade de estabelecer um ídolo. Enfim, eu sei da importância dos artistas, mas prefiro a arte em detrimento ao artista. Então, por isso, eu nunca me preocupei em pegar autógrafo ou comprar algo autografado. Não é algo que eu queira na minha coleção. Último disco que comprou. O último disco que eu comprei, na verdade, foi um box. E esse box eu comprei porque o Ricardo, eu não sabia que tinha nacional, que é do Bob Marley. Tem todos os discos do estúdio e dois ao vivos. Do Bob Marley aqui. São itens que a gente não encontra. Se é difícil comprar, na maioria usados, enfim. E eu não sabia disso. Eu vi o Ricardo compartilhando um link da Amazon. Fica a dica aí também para o pessoal que se depara com os links compartilhados pelo Ricardo da Amazon. Para a gente comprar, isso com certeza ajuda. E isso é um item que me faltava. Então, esse foi o último item. Recebi há pouco. Os discos do Bob Marley, que eu acho um gênio também. Eu acho que a arte dele é impressionante. Qual o melhor disco de todos os tempos? Bom, para mim, obviamente, eu optei por mostrar dois discos. Eles estão interligados de alguma maneira, esses dois discos. Mas o primeiro que eu vou mostrar tem uma questão histórica envolvida. Influenciou muito a banda, muita gente, muito artista. Tanto da música do rock quanto da música pop. Que é o álbum branco dos Beatles. Eu acho esse disco aqui fantástico também. Dispensa apresentações. Tem muitas músicas aqui. E tem a minha música preferida dos Beatles, que é o I'll My Guitar, Gentle Whips. Que é composta por Jordi Harrison, que para mim é o Beatle preferido. E por que eu estou falando isso? Porque o disco que eu mais gosto, que mais toca no meu coração. E o que eu considero o melhor de todos os tempos, é esse aqui. É o I'll Thinks of Us Pass, do Jordi Harrison. Esse disco aqui é um disco duplo. Na época, se eu não me engano, foi um vinil triplo. Essa aqui é uma versão lançada em 2001. 2000 e 2001. Engraçado que todas as músicas que estão aqui nesse álbum, foram músicas que foram recusadas pelos Beatles. Elas não entraram nos álbuns dos Beatles e o Jordi Harrison guardou essas músicas para um possível disco solo. Esse aqui é o terceiro. E o primeiro depois do fim dos Beatles. Nesse disco aqui, ele tem participação de Bob Dylan, Eric Clapton, a banda Badfinger. Enfim, aqui é o que ele faz com a guitarra, o que ele faz com as composições. Eu sei que a maioria conhece esse disco, mas não sei se todos ouviram, se pararam para ouvir realmente. Então fica a dica. Esse aqui é um puta disco legal, cara. E ele é um puta compositor. Muito bom. Adoro esse disco aqui. Dica de álbum de alguma banda, tá? Bom, eu não tenho, ainda não tenho esse disco, tá? Ele foi lançado em 2020. É uma banda que chama Higher Power. É uma banda britânica. Ela mistura hardcore com punk rock, com rock alternativo. Bem acessível. Não é só gritaria, tá? Em alguns momentos o vocal do cara lembra muito o vocal do James Addiction, que me fugiu o nome. Lembra também, em alguns momentos, o vocal do Ozzyn. É uma banda que eu tenho escutado muito nos streamings. Eu já tentei comprar, mas ainda está muito caro o dólar, impossível. Não sei se o Ricardo consegue mostrar, colocar a fotinha do disco para o pessoal se atentar. Mas é uma banda que se encontra nos streamings, tá? O nome dela é Higher Power. O nome do disco é 27 Miles Underwater. É um disco fantástico. Que vale a pena a dica, tá? Vale a pena escutar. Foi lançado em 2020, no ano passado. Bom, é isso. Minha coleção é essa. Agradeço mais uma vez o Ricardo. Espero que o pessoal goste da minha humilde coleção, né? Das dicas. Enfim. Fique com Deus e se cuidem, tá bom? Até mais. Fique com Deus e se cuidem, tá bom? 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 Obrigado.